Obrigado. Obrigado. De seguida temos uma música para uma geração. Também acho. Acho que aquela parte ali são pessoas que têm dúvidas sobre a sua sexualidade. A próxima música talvez seja por uma geração mais recente. É de uma banda que surgiu no início dos anos 90. Também portuguesa. Os The Weasel. Mas acho que toda a gente a conhece. É uma música basicamente de amor e desgostos de amor, etc. É agora. A noite era calma. A chuva era intensa. Uma partazana. Mas isso é sem ofensa. Sou eu. E ela. Aquele percorte. Amor. Prazer. E eu mostrava o meu forte. Com muita calma. Com muito amor. Ela na minha alma. E eu gritando por favor. Nunca me deixes preciso de ti. Amor é uma loucura. E tu precisas de ti. Em qualquer altura. Em qualquer lugar. Sinto a tua presença. Até no meu olhar. Nunca me deixes preciso de ti. Amor é uma loucura. Annette Zipsy. Albion. Bora! Bora lá pessoal. Quem é mesmo w gospomar. Memo amor. Criador. Мo prazer. ateu teor. Amor. Eu tô lá na fé com Deus, cresça no criador Água de final, noite e de inferno Pisa no paraíso, a chama do inferno És culpa dois em um, razão concentrada Para a minha razão, uma tristeada, serenada Sempre ao meu lado e sempre fugi de mim Sempre mais do suficiente, sempre assim há de ser O que há dois aches preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença, ter o meu olhar O que há dois aches preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença, ter o meu olhar Agora, embora, tudo passou Ela me doideceu e logo ela largou Sempre o conceito, andar à deriva Eu andava só e não tinha mais saída Agora, meu irmão, pensa um bocado Como passaria se estivesse neste canto Entre duas paredes, num lugar estreito Eu andava só e não tinha mais Eu andava só e não tinha mais O que há dois aches preciso de ti O amor é uma loucura e tu precisas de mim Em qualquer altura, em qualquer lugar Sinto a tua presença, ter o meu olhar